Estamos falando hoje sobre o direito à subrogação e o direito de regresso nos contratos de seguro e dividimos aqui em três painéis. O tema é subrogação, que será debatido hoje, subrogação e ação de regresso nos contratos de seguro. Acabou suportando algumas alterações dutadas pelo Superior Tribunal de Justiça, algumas orientações um pouco diversas do que o mercado já enfrentava. Então, os grupos entenderam por fazer esse evento de forma conjunta, debater, discutir, trazer à baila um tema de tamanha importância. O evento já é idealizado há muito tempo, que é um evento conjunto de dois grupos. É o Grupo Nacional de Transportes e o Grupo de Processo Civil. O tema que foi confiado ao nosso grupo diz respeito à subrogação legal da seguradora. A intenção foi trazer à tona uma discussão bastante importante para o mercado segurador, porque ele afeta o direito de ressarcimento presente em diversas apólices de seguros. Ele é muito pertinente, o debate a esse respeito, porque hoje nós temos ainda uma posição não consolidada nos nossos tribunais. O tema que me cumpriu foi tratar do protesto do recebedor da mercadoria e da pretensa decadência dos direitos regressivos de ressarcimento de danos das seguradoras subrogadas nos direitos e ações dos seus segurados após a prestação da indenização. E o segundo tópico, também que foi abordado hoje, diz respeito à prescrição da pretensão regressiva de ressarcimento de danos das seguradoras e a partir do seu termo inicial. Na verdade, eu presidi um debate a respeito de subrogação no contrato de seguro. Esta subrogação é importante do ponto de vista econômico, porque ela carreta uma fonte de recurso da seguradora para que isso seja, no final da ponta de linha da venda do produto, baratear mais o preço de um contrato de seguro. Teve um viés de esclarecimento de questões práticas do dia a dia, que isso também ajuda bastante, porque traz para o cotidiano da pessoa que trabalha, não só no escritório prestador de serviço para a seguradora, que faz ressarcimento, mas também para o departamento jurídico e departamento de ressarcimento da seguradora, um espectro de conhecimento maior. Esse é um tema que certamente é novo no CPC em relação ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica e tem um grande impacto no mercado securitário, principalmente com o tema central do evento, que é a subrogação nas ações de ressarcimento. Na minha área, no Código de Processo Civil, houve o debate em torno do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso para o mercado das seguradoras é muito importante, porque diz respeito à própria recuperação de ativos. E, infelizmente, temos que lidar no dia a dia com situações em que há o desvio de patrimônio para outras pessoas jurídicas, ou a pessoa física não tem patrimônio, joga todo o patrimônio na pessoa jurídica. Então, essa é a discussão de temas que são relevantes para a área jurídica ligada ao mercado de seguros. E aproveito essa oportunidade, para quem estiver nos assistindo, para convidar aqueles interessados em estudar o direito do seguro num trabalho exclusivamente acadêmico, de participar dos 14 ou de um dos 14 grupos de trabalho, mas, principalmente, puxando a sardinha para o meu lado, do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil da Sessão Brasileira da Associação Internacional de Direito do Seguro. Legenda Adriana Zanotto